Boa noite, obrigado pela presença de todos. Os maldosos vão dizer que eu promovi essa inauguração no dia do meu aniversário, mas é coincidência, uma feliz coincidência, que a gente hoje realiza mais uma etapa do nosso plano estratégico, escreve mais uma página do nosso livro, de estar aqui presente efetivamente em Rio Preto e toda a região, são 101 municípios aqui da região, se eu não me engano, fora Arassatuba, com seus 54 municípios na sua região, e Prudente, com mais 48 municípios na região, se eu não se salvo engano, o que totaliza 202 municípios dentro da nossa área de cobertura. Desde que eu fui convidado pela família Destro para assumir o SBT no interior em 2014, através de Emerson Destro, a gente colocou como desafio que até 2020 nós seríamos a maior e mais lucrativa afiliada do sistema SBT. Nós estamos nesse rumo, nós acreditamos no Brasil, nós não acreditamos na crise, a crise existe, mas existe alternativa sempre, a frase não é minha, é do Nisanguanais, mas enquanto uns choram, nós vendemos lenços. Então, nós acreditamos, isso aqui é uma prova do investimento, investimento, da crença dos investidores, dos acionistas majoritários, família Destro, naquilo que a gente vem fazendo. Muito se falou do meu nome, mas o que eu digo, eu sou só um instrumento dentro desse processo, que gosto de fazer o que faço, gosto de realizar coisas, de dar uma boa notícia, e isso a gente vem fazendo aqui. Então, eu sou feliz nisso que faço, agradeço, temos a honra de ter aqui Rodrigo Garcia, Itamar Borges, um amigo querido, Geninho, Ed Thomas, que passou a fazer parte do nosso quadro de apresentadores o mês passado, uma pessoa que enriquece a nossa grade, e essa é uma estratégia importante nossa. Vocês veem aí no backdrop, uma programação regional forte. Eu poderia estar aqui, ou a gente poderia estar aqui falando da programação nacional, mas não é isso que nos move. O que nos move é essa presença, o que o Odin comentou, é essa presença, essa entidade viva na nossa região, o nosso jornalismo, o nosso entretenimento, através de todos os programas. Nós temos hoje mais de 10 programas produzidos localmente. Somos a maior afiliada com o maior número de programas regionais. Então, um dos tripés do nosso sucesso é uma programação regional forte. É isso que nós fazemos, é isso que nós acreditamos. Essa programação, são três horas diárias de programação ao vivo. Nós temos sete horas por dia de programação local. Para que vocês tenham uma noção do que representa 50%, mais de 50% do nosso faturamento hoje, provém dessa programação local. É ela que nos dá a força, é ela que nos permitiu que o grupo pudesse fazer esse investimento aqui, mesmo numa época ainda de uma economia frágil, que ainda não encontrou seu rumo, a gente investiu e vem investindo nesses últimos cinco anos. A família acreditou nisso. E eu preciso fazer uma menção aqui. É o que eu sempre digo. O SBT tem um mito, que é o Silvio Santos. O SBT, no interior, tem dois mitos. Silvio Santos e João Destro. Tudo isso que a gente vem realizando ao longo dos últimos cinco anos é porque ele, como empreendedor, empresário, um homem de visão, veio, foi a Arasatuba, na época que o vulcão explodiu na Europa e encheu a Europa de cinzas, ele tinha um voo marcado para a Europa, ele desistiu do voo, foi para Jundiaí, e pegou o Emerson Jundiaí, tinha visto no radar da revista Veja uma notinha que a TV, que o Maluli, o saudoso Maluli, estava vendendo, pegou o Emerson Jundiaí, foi para Arasatuba, primeira vez, Arasatuba, foram lá e compraram o SBT, a antiga TVI do Maluli. Então, seu João, isso aqui foi iniciado nessa sua iniciativa, nessa sua coragem de ter feito isso há dez anos atrás. Então, a gente só é feliz aqui. Como disse o Edinho, minha mulher está ali escondida atrás da caixa de som, que é a minha companheira e uma das apresentadoras aqui do SBT no interior. Então, não quero me alongar mais, a gente tem um vídeo que a gente resume um pouco disso tudo que a gente falou, gostaria de convidar vocês para assistir esse vídeo. Muito obrigado.